Uma vez que a maioria dos brasileiros ranqueados, os mais competitivos e conhecidos, já está encaminhada, ou sim encaminhando, o UFC Fight Night em São Paulo, marcado para o dia 16 de novembro, estava com um cara que seria mais um daqueles Fight Nights abandonados aqui no Brasil. Mas não é que para a luta principal eles arranjaram uma solução, no mínimo, curiosa? Dana White confirmou agora à ESPN que Ronaldo Jacaré fará sua estreia na categoria até 93kg, lutará como meio pesado contra o polonês Jan Blachowicz, que na última rodada frustrou outro peso médio que estava subindo, o ex-campeão Luke Rockhold brutalmente nocauteado no segundo round. A grande questão é, será que a essa altura do campeonato, prestes a completar 40 anos de idade, a mudança é boa para o bicampeão mundial absoluto de jiu-jitsu na faixa preta? Vamos dar uma olhada. A grande verdade é que com derrotas para Yoel Romero, Robert Whitaker, Jack Hermanson e Kelvin Gastlon, Ronaldo Jacaré estava simplesmente empacado na categoria até 84kg. Até repavimentar o seu caminho até o topo ia demorar, e talvez esse tempo ele não tenha mais. Então entendendo essa dinâmica, dar uma chacoalhada, mudar de cenário, ver gente nova, bater de frente com um novo grupo de adversários faz sentido, ainda mais considerando que a categoria de cima é bem mais envelhecida e rasa, vazia mesmo. Olha como Anthony Smith e Thiago Marreta, que eram pesos médios inexpressivos, inexpressivos que eu digo desranqueados, não eram sequer top 10, chegaram rápido até o cinturão à disputa com o John Jones. Cada um teve que ganhar apenas 3 lutas. E considerando que o Gustafsson se aposentou e o Daniel Cormier não vai voltar mais, o caminho do Jacaré até o topo pode ser ainda mais curto. Isso porque o Blachowicz é o quinto do ranking, e por detalhes ele não foi confirmado como o próximo adversário do John Jones, por pura e simples falta de outro nome. Anthony Smith já foi derrotado, Marreta está lesionado, Corey Anderson vai pegar o Johnny Walker e o Dominic Reis vai pegar o Chris Weidman. Eu diria que o Jacaré está apenas a duas lutas do cinturão. Se ele bate o Ian Blachowicz e talvez o vencedor de Johnny Walker versus Corey Anderson está lá. E digo mais, se ele não tivesse chegado um pouco atrasado nessa migração de massa de pesos médios para cima, poderia baixar apenas uma luta. Afinal, o Marreta garantiu o tarot shot após passar pelo próprio Blachowicz, e é provável que o Weidman, nocauteado pelo Jacaré na sua última participação, conquiste o seu se passar pelo Reis. O que torna essa transição viável também é o fato do Ronaldo Jacaré ser um peso médio pesado, né? Ele é um daqueles caras que faziam um corte de peso dos mais chatos. Ou seja, em relação a peso e força, ele não fica devendo nada aos tops da categoria, elas por elas. Agora, em altura, em veigadura, sim, fica um pouco atrás, principalmente em veigadura. Jacaré tem 1,85m, não será dos mais altos, mas também não é dos mais baixinhos, mas tem 1,83m de envergadura. E aí que pega, porque o Blachowicz, por exemplo, tem quase 2m, o campeão tem 2,15m. E aí é que vem a velha pergunta, qual Ronaldo Jacaré vai aparecer em São Paulo? É um que veio para lutar boxe? Porque, se sim, o Blachowicz é favorito. Ele tem um background no kickboxing e vai estar tocando o brasileiro bem antes de ser tocado. Ele não é esse nocauteador visceral que as pessoas estão achando, porque ele derrubou o Luke Rockhold, né? Antes do Rockhold, ele não nocauteava ninguém há 5 anos. Ele só tinha 1 vitória por TKO no UFC antes. Mas ele é um rapaz competente em pé e muito resistente, né? Queixo de concreto. Ele vai ser maior do que o Jacaré, mas o Jacaré também provavelmente vai ser mais rápido, mais ágil do que ele. Até porque com 93kg, ele não vai pegar um baixinho arisco, como o Gastelon, ou um bailarino dinâmico, como o Whittaker, mas o chumbo também é bem mais grosso. Agora, se o brasileiro for estratégico, pragmático e entrar para agarrar, botar sua faixa preta de judô e a faixa preta de jiu-jitsu em cima da mesa, essa luta é muito vencível. Até porque o Blachowicz também é faixa preta de jiu-jitsu e costuma aceitar o jogo de chão, tendo em vista que Thiago Marreta e Alexander Gustafsson, que nem grapplers são, o botaram para baixo somados 5 vezes. Eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco desanimado com as decisões que o Jacaré tomou dentro da luta contra o Jack Hermanson e pelo fato do Blachowicz estar completamente adaptado. Essa é a casa dele, né? Os 93kg, eu acho que, no geral, levando tudo em conta, ele pode ser um pouco favorito, mesmo vindo até o Brasil a casa do Jacaré. Mas, de novo, essa é uma luta extremamente vencível. Pode muito bem ser a última grande oportunidade da carreira do Jacaré e ele tem que agarrar ela com unhas e dentes se ele quiser, até o final, vestir um cinturão de ouro. Obviamente, muito difícil. Essa categoria tem um campeão mais dominante da história do MMA, mas a mudança permite, pelo menos, que Jacaré siga sonhando. Isso é muito importante para um lutador, ter perspectiva. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa novidade? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Eu ainda vou falar sobre a decisão do Edson Barbosa de recorrer à justiça, a próxima luta do Vincent Luke, que finalmente vai pegar um top 10. Então, fiquem ligados no canal nos próximos dias, que vai ter bastante resenha chegando. Sigam o Instagram do Sexto Round, o primeiro link aqui embaixo. Todas as notícias do dia a dia saem lá primeiro. Então, conto com a audiência de vocês. Um grande abraço.